O futebol do Rio Grande do Sul, Grêmio, pediu para repensar. Está fazendo um novo planejamento se viaja ou não para a Santa Catarina para iniciar as atividades, já que em Porto Alegre não consegue por uma determinação do governo estadual. Luan Soares. De volta para falar a respeito sobre o futebol gaúcho. Temos informações importantes sobre a equipe do Grêmio. A equipe do tricolor gaúcho, do técnico Renato Portaluppi, vai reavaliar o seu planejamento e pode cancelar a viagem para Santa Catarina. Segundo o presidente Romildo Bolzã, o Grêmio vai esperar uma definição pelo governo do estado do Rio Grande do Sul para cancelar ou não esta viagem que estava prevista para esta semana. A gente trouxe na semana passada que o Grêmio definiu que os seus treinamentos coletivos seriam feitos na cidade de Criciúma após a proibição do governador Eduardo Leite dos treinamentos em Porto Alegre que não estão autorizados, por enquanto, pelo governo do estado. Então o Grêmio não gostou da postura do governo do estado e pode transferir esses treinamentos para Santa Catarina. Mas primeiro vai definir esta situação, vai ouvir o novo planejamento pelo governo estadual. Falando então um pouquinho também sobre mercado da bola, o Grêmio teme perder jogadores nesta janela de transferências, principalmente o atacante Everton Cebolinha, que é alvo do futebol europeu. Já se foi sondado nele no PSG, também no Napoli da Itália, mas por enquanto é só especulação. O Grêmio que espera mesmo vender um atleta e o Everton seria o alvo maior do futebol estrangeiro. O zagueiro Walter Kahneman também tem interesse por parte da equipe do Boca Juniors, mas o Grêmio nega qualquer contato da equipe argentina e dificilmente o zagueiro vai sair do tricolor gaúcho. O Grêmio que também teve o início das atividades do futebol feminino, está aí conversando para ver como serão os próximos dias, que então é muito interessante também, já que a CBF definiu a volta do campeonato feminino para o dia 26 de agosto e o Grêmio já começou esse planejamento com as mulheres. Também um relato muito legal da equipe do Grêmio que foi divulgado nas suas redes sociais. O Grêmio que também procura renovar os contratos dos seus jogadores, que se encerram no final da temporada, como é o caso do meia Thiago Neves e também do atacante Diego Souza. Esses contratos devem ser renovados pelo menos até o meio do ano da próxima temporada, já que o campeonato brasileiro vai ter seu encerramento no mês de fevereiro de 2021. A gente segue aguardando as próximas informações da equipe do Grêmio. Amanhã traz mais detalhes para todos os telespectadores do placar Transamérica. E aí E aí E aí